Esqueci-me de partilhar uma coisa com o Fusco, estava a ver a posição melhor para não estar dois distantes. Eu esqueci-me de dizer que enquanto sobre o jejum intermitente e o treino em Jum, semana passada eu senti os músculos todos a doer, os músculos todos espalmados, era sinal que até me fez bem, foi um esforço que até os músculos prontos compensou, mas durante a tarde senti uma quebra de energia, porquê? Porque eu consegui fazer o jejum intermitente de 16 horas, mesmo a treinar, coisa que eu no último vídeo disse que se calhar não era aconselhável. Ah pá, eu fui-lhe bem, não me custou nadinha, nadinha porque assim, eu já fiz o treino na semana passada, hoje tem mais cheio, mas eu já fiz o treino, na semana passada já eram para 11 horas, portanto, chegar a casa, não chegar, tomar banho, ainda soube preparar o almoço, quer dizer, eu fui comer, eram 1,5 a 2 horas, já tinha feito as 16 horas, e algo não me custou, fez-se bem. Todos nós conseguimos fazer o jejum intermitente de 16 horas, porquê? Pensem lá um bocadinho, todos nós já o fizemos, quem salta ao pequeno almoço e só come ao meio-dia, uma hora, já praticamente o fiz, se acabar de comer às 9, 10 horas, 10 e meia, já praticamente o fiz, não é coisa que custa, e se calhar os benefícios no corpo até não são tão maus assim, leiam sobre o assunto. Olha, eu gostei da experiência e vou repeti-la hoje, hoje vou fazer, vou acabar este treino e vou tomar o meu banhinho, arranjar-me, tenho um almoço, hoje não vou fazer o almoço, hoje tenho um almoço com, precisamente com o PT, com o Tiago, de quem me tornei muito amiga, somos muito amigos, com a Inês, que é uma fofa, é linda, tiveram uma menina linda, a Mimi, Maria Miguel é tão linda, e pronto, e então vou conseguir fazer o jejum outra vez. Portanto, olha, forcem em mim, se tiverem dúvidas, digam-me, eu dou-vos os links dos artigos, essas coisas todas, está bem? Força, vizinho, juízo, todos.